Dá um selinho e toca o selinho e perde o sol Quando eu te vi o meu calçom se abriu Caiu uma lágrima Te durou, se for dos dois Então é namoro Meu cabelo é ruim, mas meu deno é de mim Você se assalva a gente, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu anjo Chora até o fim, só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu ladinho Por favor, seu adulto Ao menos uma vez Melhor se fosse bem Cai o nosso som aí Que tu me faz feliz Se não tocar, eu quero o seu marido Se não tocar, eu quero o seu marido Se não tocar, eu quero o seu marido Meu cabelo é ruim, mas meu deno é de mim Você se assalva a gente, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu anjo Chora até o fim, só pra rimar ruim Pois se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim Se eu tocar no seu ladinho Se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim Se eu ganhar din-din, você vai gostar de mim